Encadernação é um dos serviços que é mais recorrente em uma gráfica rápida de pequeno, médio, forte. E eu digo isso com experiência aqui mesmo da loja, tá? Esse é um serviço que você vai conseguir alcançar várias pessoas se você souber divulgar da maneira correta. Por exemplo, você pode investir em um kit de encadernação no próprio Mercado Livre. Tem várias empresas vendendo um kit já com a encadernadora, com várias capas, tanto de frente quanto de fundo, e os aspirais, os mais finos e os mais grossos. Tudo isso pra facilitar você que tá começando agora, não ficar tendo que procurar uma parte de um material em um lugar, outra parte em outro lugar, você já pode adquirir tudo junto em um lugar só. E quando eu digo que isso é muito procurado, eu não tô brincando, é verdade mesmo. Aqui mesmo, na localidade, o que mais tem são alunos de faculdade procurando encadernar livros. Tem vários livros que eles me trazem aqui na loja pra xerocar, né? Então eu tiro as cópias e faço a encadernação e já devolvo pra eles. E muito raramente eu faço isso pra uma pessoa só. Geralmente eles vêm de grupos, então eles fazem várias encadernações de uma só vez. Isso também acontece muito em colégios, né? De criança, enfim. É um serviço que é bem procurado nesse meio. Se você não tem isso ainda na sua loja, não tem esse serviço ainda, vale a pena você juntar um dinheiro e fazer esse investimento, porque esse equipamento, ele por si só já se paga, sem problema nenhum. Basta que você informe aos seus clientes que agora você tem esse serviço, ou faça uma divulgação um pouco mais aprofundada, né? Pra falar isso pras pessoas. Muito bem, falando agora sobre preços. Aqui na loja eu trabalho da seguinte forma. Uma encadernação de, sei lá, uma folha até R$50 tem o preço de R$4. Então aqui a gente trabalha dessa maneira. De R$1 a R$50, se a pessoa quer, sei lá, encadernar somente R$10, R$20, é R$4. Até R$50 permanece os R$4. De R$51 pra cima, até R$100, custa R$7. Esse é o preço pra encadernar 100 páginas, ou 51 a 52, enfim, 70. De 51 a 100, custa R$7. Tá dando pra você entender aí? E superior a 100, a gente vai calculando, né? Com base nos outros dois valores. Então se, por exemplo, a pessoa quiser 200 páginas, quanto fica? Aí eu poderia simplesmente dobrar o valor de 7 pra 14, mas geralmente eu não faço isso aqui, não acho que fica legal, é bom dar uma quebrada no preço, né? Quanto mais o cliente vai fazendo, claro, até um certo ponto, até um certo limite. Aí você tem que ficar baseando no preço que você pega o seu material pra poder você conseguir entender se você vai poder dar um desconto ou não. Mas se, por exemplo, a pessoa entende que 100 folhas é R$7, então nesse caso 200 vai ser 14, poderia ser. Mas eu dou um abatimento e deixo 200 folhas por R$12. Isso ali já incluindo aquela capinha transparente que vai na frente e a capa mais escura, né? Que vai no fundo ali. E o aspirar um pouquinho mais grosso que vai poder comportar essa quantidade de folhas. Esse material eu também pego na internet, eu também pego esse kit. Então eu pego um kit com 100 aspirais, tá? 100 do mais fino e 100 do mais grosso, 100 capas de frente e 100 capas de fundo, tudo isso por R$75. Então eu pego todo esse material por R$75. Eu não sei se isso tá caro ou se tá barato. Pelo menos todo lugar que eu tô achando tá nessa base de preço aí. Se vocês conseguirem um link mais barato, até me indica também que vai valer muito. Quanto mais serviços você tiver no seu ponto, na sua loja, mais os clientes vão ficar satisfeitos com você. Mais eles vão indicar pra você. Eles vão começar a enxergar o seu ponto comercial como um lugar que faz praticamente tudo. Então isso leva ao seu nível, né? Eleva ao seu nível. Coloca a reputação da sua loja, a sua reputação, mais pra cima. O cliente chega lá e ele sabe que ali faz praticamente todo o serviço que ele precisa. As pessoas hoje em dia, elas não querem ficar pulando de um lugar pro outro. Saindo daqui, fazendo um serviço aqui. Aí ela não pode fazer tudo ali, ela tem que ir pra outro. Aqui na loja mesmo, eu expliquei no vídeo anterior que eu faço currículos. Então, raramente as pessoas não me pedem um envelope junto com o currículo. Então, eu já coloco um envelope pra vender aqui. Porque é pra poder ela sair com o currículo dela dentro do envelope. Então tem gente que pega quatro envelopes, cinco envelopes, dez envelopes, um pra cada cópia de currículo. Então, eu já tô preparado pra isso. Então, sempre que o cliente vem, eu tento fazer o máximo com que ele fique ali. Com que praticamente tudo que ele precisa dentro desse âmbito que eu trabalho, esteja ali na minha loja. E o serviço de encadernação é uma coisa que não pode faltar aí, com certeza. Você vai ter muito lucro com isso se você conseguir trabalhar direito. Se você conseguir divulgar esse serviço aí na sua localidade. Então, esse foi mais um vídeo falando sobre precificação. Se você tem gostado dessa série, tá? Comenta aí embaixo se você tá gostando dos vídeos. Curta o vídeo. Se inscreva no canal também, porque é importantíssimo pra gente bater a nossa meta de 20 mil inscritos. Se vocês estiverem gostando dessa série, é com o seu comentário que eu vou saber isso, né? E aí eu vou entender que vocês querem mais vídeos como esse. E aí eu vou falar sobre convite de casamento, quanto eu cobro, convite de aniversário. Vou falar sobre praticamente todos os serviços que eu faço aqui na loja. E vou falar o preço que eu cobro aqui pra vocês também terem isso como base. Beleza? Bom, por hoje era isso. A gente se vê na próxima.